Eu termino aqui o programa, muito obrigado. Vem cá, Luiz Torres, por favor. Luiz Torres, eu vou pra ele, eu vou pra ele. Eu vou pra cá. Luiz Torres, tá melhor, tá mais tranquilo? Tranquilíssimo. Você tava nervoso ali com o Dio, 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 vai ser entrevistado. Feliz com você aqui. Muito obrigado. E o Cacamoso com o Dio? Tá tudo tranquilo, ele vai entrar normal. Resolveu? Vai entrar normal. Então tá bom. Daqui a pouco tem um programa aqui, Luiz, um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Seis da manhã, na Rádio Arapuã e 11h30 aqui, tá bom? Valeu, valeu.